. Seu nome? Tixa. Larga-tixa. Peraí. Como? Peraí. Larga-tixa ou tixa? É que me chamam de tixa. Ah, te chamam de tixa, tá? Não sei por que o pessoal tá rindo, mas... Conveniente, pessoal, rir. Não tem por que rir. Quem que deu esse nome pra você? Seus pais? Foi minha mãe. É porque ela gostava? É, eu acho que sim, né? Larga-tixa, né? Você tem namorado? Não. Não? Tá bom. Quando seu pai e seus pais estavam falando com você de forma carinhosa, eles chamavam você de quê? Tixinha. Tixinha, tá. Tixinha. O que mais? Peraí. Ixi. Três, dois, olhos abertos. Mano... Pera aí, pega o seu óculos. Você aí tá aqui. E você tá levantado aqui? Pera aí. Porra. Por que você tá dançando? Que isso? Não, mas o show, ó. Show de hipnose, não é dança. Não, deu uma mela atrapalhada. Atrapalhou o show. Opa, só não. Foi a minha intenção. Tá bom, senta lá. Que atrapalha. É, vê se não faz mais isso. Porque é normal, né? A gente, às vezes, tá fazendo isso. A gente faz esse show há muito tempo. E a gente começa a explicar as coisas. As pessoas começam a querer dançar quando ouvem música. Mas não. Atrapalha. A gente tenta falar pra duas pessoas que dançarem. Mas atrapalha. Isso atrapalha. Realmente atrapalha o show. Isso atrapalha. 3, 2, 1, olhos abertos. Ou... Porra, brother. De novo. Que isso? Onde você tava sentado aqui? Tá, tá? É, onde você tava sentado? Até ele. Então eu vou ter que te colocar de castigo lá. Porque não dá pra você continuar aqui. Não, mas não é. Não pode ficar dançado. Ele tá fazendo show. Vem cá, vamos lá. Não, leva lá. Aqui, André. O André é melhor lá. Isso, leva ele lá. Não, complica. As pessoas estão aqui. E aí começa a tocar no ar, sai dançando. Isso não é legal. É. Atrapalhou o show. Opa. Uh. O que aconteceu? Tem um negócio aqui. O que que foi? Um negócio aqui. Foi. Tudo bem? O que que foi? Tudo bem. Só um susto aqui. Susto? Foi alguém, alguma coisa? Não. Tá olhando pra ela por quê? Ah, não gostei de nada. Você viu o bumbum? Inverte ali, ó. Inverte pra ligar com ela. Foi. Inverte pra ligar com ela. Que pistão. Foi você que beliscou? Isso. Eu não. O Marisa, o que que você acha? Foi. Não é Marisa? Não. O que? Não é gatilha. É que muita gente fica preocupado. O que aconteceu? O que aconteceu? Porra. Você veio com quem aqui? Eu sou professora aqui. Você é professora, tá? Você tá sentada aonde? Então vem cá, professora. Vem cá, professora. Porque aí ali não tem problema. Vai lá, vai lá. É. E aí? É outra de castigo. Não sei. Você é que beliscou ela? Eu não sei nada. Legal. Obrigado. Professora, senta ali. Que aí pelo menos ninguém vai mexer mais na professora. Isso. É, não pode. Não é uma atrapalhada no show. É, uma atrapalhada no show. Eita nóis. Vamos lá. Ah, não. Tronto, vamos lá então. Vamos lá. Vamos fazer o próprio que a gente precisa fazer o meu negócio? Vamos tirar o nosso show? Espera aí. Não acredito, professor. Três, dois, um, olhos abertos. Que... Mano, você tava lá. Que isso. Oxi. O que foi que aconteceu? Não foi lá. Não foi a música de novo. A culpa é de quem? Do DJ então? É, mandei para a gente tocar música. Fala pra ele, mano. DJ, por favor. Mano ela aí. Atrapalha. Senta ali, vai. Senta ali, fica quietinho. O que foi, professor? Eu não gosto de também. E aí? Susto. Assustada quando toca piquinho? Foi susto. Nossa. Assustada. Que absurdo, né? Vai lá, muda de lugar, pessoal. Eu não gosto disso. Nossa. Que absurdo de beliscar, né? Opa. O que que beliscou? Lagartixa ali, você beliscou? Não, foi a Bruna aqui. Ah, não, não foi. Lagartixa tá puta aqui, peraí. É Bruna? É lagartixa. Não, não. 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 Não, não.